No vídeo de hoje eu nasci um pequeno crocodilo E eu tinha acabado de nascer e já fui atacado por um megalodon E quando eu pensei que consegui escapar apareceu uma serpente em Godzilla querendo me devorar E quando eu pensei que consegui fugir apareceu o monstruoso Rex e ele também queria me devorar E vocês já perceberam né? A nossa aventura não será nada fácil Se eu quiser evoluir e crescer eu terei que caçar grandes predadores e enfrentar grandes desafios Para no final eu ter a chance de evoluir e enfrentar a serpente Godzilla Tudo isso e muito mais em apenas 20 minutos Nasci e parece que eu nasci um pequeno crocodilo Ou para alguns caprosucos Agora eu percebi uma coisa agora que eu nasci Cadê meus pais? Meus pais não estão aqui Cadê meus pais? O que que aconteceu? Parece que eu nasci sozinho de novo Ah não! Essa mania de sempre nascer abandonado Mas por que será que meus pais colocaram um ovo aqui e foram embora? Cadê eles? Pai, mãe, a esperança é a última que morre Eu estou na esperança que meus pais estão aqui Ai meu Deus tem um tubarão vindo Ai foge, foge, ai eu subi do leito Corre! Nossa ele está perdendo o ovo Nossa ainda bem que eu nasci Eu acho que agora ele percebeu que não tem nada no ovo Opa ele está olhando para mim Corre! Corre Rexelio, corre! Ai ele está perdendo por lá Meu Deus! Olha isso! Eu quase fui caçado! Você não vai me caçar Não foi dessa vez? Desista! Eu nem fiquei com medo de você Ai meu Deus! Espera aí, eu não fiquei com medo não Vamos embora, que é isso hein? Após algum tempo correndo Eu percebi uma coisa Eu estou com fome Ai meu Deus! Não somos um crocodilo normal Olha a altura que nós pulamos Ai meu Deus! Olha nisso! Meu Deus! Pulamos muito alto! Opa! Que rugido foi esse? Que isso hein? Tem alguma criatura gigante Perigosa por aqui Meu Deus eu estou com medo Nossa, vocês estão vendo ali na ilha? Parece que tem alguma criatura estranha lá Brilhando verde Que é isso? Que criatura será que tem ali? Opa! O chão está tremendo Espera aí, o que é isso aqui? Meu Deus, o que é isso? Ele está me rodeando O que é isso? Meu Deus, corre! Eu vou pular Pulei, pulei alto Deixa eu ver se ele vai me seguir Meu Deus, está me seguindo Corre! Meu Deus! O que é isso? Comentei aí Nossa, ele me acertou Minha tela ficou vermelha Ai corre! Ele está voltando Corre! Pula! Pula, pula, pula Pula! 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 Nossa, eu estou cansando Minha energia para pular Está acabando Pula! Ai, ai Minha energia vai acabar Eu tenho que desfixar logo isso Ai, já sei, já sei Eu vou subir em cima dessa pedra Ih, pera, pera, pera Rápido, rápido Você tem que subir antes dele chegar Ai, sobe, sobe, sobe Ele está perto Ai, a tela já começou a tremer Isso significa que ele está perto Nossa! Consegui subir aqui em cima Opa! Olha, não conseguiu subir Está rodeando a pedra Nossa, olha as árvores caindo Que criatura será que é essa? Comentem aí Olha, ele está me cercando Já passou algum tempo E aquele negócio sumiu daqui Opa! Mas eles estão ouvindo esses passos? Meu Deus, Deus Tem um giganotossauro aqui Ah, não Eu não tenho como fugir de um giganotossauro Não tenho mesmo Nossa, não tem pra onde eu correr E ele está me encarando Opa! O giganotossauro paralisou Ele parou até de olhar pra mim Parece que ele está preocupado com algo Que é isso? Esse é o giganotossauro Kadek Era a sua coragem O que aconteceu com ele? Que ele ficou assim paralisado Está tudo tremendo Será que é disso que o giganotossauro está com medo? Começou até a chover Peraí, está tudo tremendo O que está acontecendo? Peraí Ele voltou Meu Deus Ele vai atacar o giganotossauro Meu Deus É uma cobra gigante Vai, seu giganotossauro Acaba com essa cobra Porque essa cobra tentou me caçar Peraí O giganotossauro está ficando ferido muito rápido Que isso, hein? Meu Deus Ai, meu Deus Corre Ai Pula, Richard Nossa, ela tentou me acertar Ela caçou o giganotossauro Mas quer caçar eu também Que isso, hein? Essa cobra, além de tudo, é gulosa Já caçou o giganotossauro Que é um dos maiores dinossauros do Ark E ainda quer me caçar ainda por cima Que isso, hein? Eu não Eu vou é correr daqui Ninguém me pega vivo Corre Após algum tempo andando Eu estou com muita fome E eu farejei algumas criaturas por aqui E olhem ali o que que é Parece ser uma alcateia de lobo Olha, até agora eu contei Um, dois, três, quatro, cinco lobos Eu sou apenas um filhote de crocodilo Eu não sei se sou capaz de caçar uma alcateia Mas eu sou capaz de tentar, não é verdade? Então, hein? Caçar ou não caçar? Eis a questão É, eu não sei Eu não sei se é uma boa ideia Tentar caçar essa alcateia de lobo Ainda mais que eu sou um pequeno filhote, não é verdade? Ah, mas se eu não caçar Eu não irei sobreviver? Vocês podem ver Minha tela está um pouquinho vermelha de volta Bem pouco mesmo Eu acho que vocês até não tinham percebido Mas vai ficar cada vez mais vermelha Até ser meu fim Se eu não me alimentar E após muito tempo andando A única coisa que apareceu para mim me alimentar É a alcateia de lobo Será que eu tento caçar? Será que eu irei conseguir caçar? Será que eu vou sobreviver? É claro, Richard Nossa, Rex, obrigado por confiar em mim É claro que não E ainda vai me morder Fui Mas comente aí Vocês acham que eu sou capaz de derrotar A alcateia de lobo? Que isso, hein? A Tisha e o Rex podem não confiar em mim Mas vocês confiam, né? Que isso, hein? Vocês confiam, né? Comente aí se você confia Então eu irei tentar Para o ataque Nossa, eles me cercaram Então vamos para o ataque Atacar Toma Toma Nossa Ai, meu Deus Eles me jogaram na água Mas toma Toma Cacinho Toma seus lobos nojentos Toma Toma Morde, 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 morde Ai Que difícil Mas estou vencendo Falta só mais um Falta o lobo alfa O lobo que sai a fumaça vermelha Significa que ele é o alfa E cacei Como pode? Um pequeno filhote igual eu sou Consegui caçar cinco lobos Isso não é normal O que é isso, hein? Meu Deus Eu cresci Agora não sou mais apenas um filhote Opa, mas espera aí Olha ali o que está vindo para cá Corre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele está cuspindo um negócio tóxico Na minha direção Meu Deus Corre Por que será que esse bicho quer tanto assim me caçar? O que que eu fiz pra ele? Comentem aí Ai meu Deus Ele me acertou Minha tela está muito vermelha Corre Corre Richard Corre Richard Corre 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 Ah não Eu acho que eu vou ser caçado Eu acho que chegou o meu fim Vocês acham que chegou o meu fim? Sim Quem é isso, Rex? Sim Quem é isso, Tisha? Após algum tempo fugindo Adivinham Eu consegui fugir É Vocês não vão acreditar no que eu estou vendo Rex, vem cá Vocês estão preparados para ver o que apareceu? Eu tenho que parar de correr sem olhar pra frente Porque eu corro olhando assim para vocês verem um dinossauro melhor E eu acabo não vendo o que tem na frente E olhem o que apareceu Enquanto eu estava distraído É um monstruoso tiranossauro Rex E ó Eu posso ter até crescido bastante Porque eu cacei aquela Alcateia Mas Eu não tenho chance contra o monstruoso Rex O monstruoso Rex é capaz de derrotar um Kaiju Em apenas Uma mordida Sim Ele derrota um Kaiju gigante Em apenas uma mordida E não sou eu que vou ter chance Nossa Começou até chover O tempo já está até triste Até parece que o tempo está adivinhando Que eu não irei sobreviver Opa, peraí Peraí O brasileiro está vindo para cá Meu Deus Meu Deus Peraí Ele vai atacar o Rex Vai ser o fim dele Certeza? Meu Deus Ele está atacando o Rex Isso O Rex com certeza Vai caçar esse Brasilisco Porque o monstruo Rex É o Rex mais forte de todos Ele é capaz de derrotar até um Kaiju Com apenas uma mordida Comente em quem vai vencer O Brasilisco Ou o Rex Richard só tem uma coisa para te dizer O que Rex? Você está lascado Esse Brasilisco Se ele caçou Tirando o saldo Rex Mais forte do Ark Imagina o que ele vai fazer com você Verdade, né? Pois dá Ele caçou o Rex Richard acaba com ele Ele caçou o Rex Richard Você percebeu só agora? Que isso, hein? Meu Deus Ele está se alimentando Ele se alimentou Corre, Richard Será que ele vai vir atrás de mim? Meu Deus Ele está chegando Corre Meu Deus Não, 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 não Ele quer me pegar Ah não Ele não pode me acertar Pula Quase me acertou O que será que ele quer tanto me caçar? Será que ele não está feliz? Ele já se alimentou No tiranossauro Rex Mais forte do Ark E ainda quer me caçar Um pequeno crocodilo Ai, ele não me deixa em paz Mas eu acho que somos Algum dinossauro especial Sabe por quê? Porque mesmo filhotes Derrotamos aquela alcateia E além disso Vocês lembram? Olhem isso O nosso ovo saia fumaça E quando o ovo sai fumaça É porque o dinossauro É especial Nossa, ele quase me acertou Minha energia está acabando Eu não sei mais por quanto tempo Eu consigo fugir Nossa, mas por que você quer tanto? Ai, meu Deus Minha tela ficou vermelha Ele me acertou Pula, Richard Pula Pula pela sua vida, Richard Pula Nossa Eu pulei longe agora, hein É Agora não me pega Olha ele lá Olha ele lá Eu falei cedo demais Eu falei cedo demais Após muito tempo correndo Minha tela não melhorou Vocês estão vendo? Ela está até mais vermelha que antes Parece que cada vez mais O meu dinossauro está piorando De vez dele melhorar Ele está piorando Estamos cada vez mais perto Do nosso fim Nossa, a tela está ficando muito vermelha Já está começando a piscar Ai, eu já não consigo mais correr Nossa, o que será que tinha nesse veneno? Nossa Ah, não Fomos envenenados Ai, estou muito fraco Ai, ai, ai Eu não consigo mais andar Paralisei Eu paralisei Opa, o chão começou a tremer Ai, aquela criatura está vindo Ah, não Eu acho que ele sabe que conseguiu me paralisar, né Ele deve estar vindo apenas Para se alimentar É, Rex Chegou meu fim Eu não vou poder vingar aquele Rex para você Se vira, Richard Se você não vingar Eu vou te perder Muito Tá bom Eu vou tentar Que isso Ai, mas se mexe Ai, minha tela está mais vermelha ainda Ai, ai, ai Está muito vermelha Ah, não Eu caí O veneno está muito forte Olhe isso agora E a tela está ficando verde De vez de ficar vermelha Parece que está chegando perto do meu filho Meu Deus, está tudo temendo Aquela criatura deve estar chegando É, parece que foi chegado o meu fim Ah, eu pensei que iríamos viver mais Pelo menos Mas espera aí Minha tela está saindo a cor verde Mas espera aí Agora minha tela está piscando branco dos lados Espera aí O que está acontecendo? Lua Agora, antes de vocês verem para o que eu evoluir Comentem Para o que vocês acham que eu evolui Comentem aí Vamos ver quem vai acertar Vocês têm 5 segundos para acertar 5 4 3 2 1 E a comentária acertaram o que é isso, hein? Vamos ver quem acertou e quem comentou Agora vocês estão prontos Olhem para o que eu evolui Uma unha Estou brincando, hein? Vamos ver para o que eu evolui E agora, hein, cobrinha Você não tem chance contra mim Eu cresci e evolui Mas espera aí Que luz é essa saindo dela também? Nossa, está clareando O que? Ela ficou gigante Eu pensei que iria ser fácil derrotar ela Mas pelo visto não vai ser Comentem aí Quem irá vencer? Eu ou ela? Comentem aí Queira vencer Eu ou essa cobra zila Parece ser uma serpente godzila Olhem o tamanho dela É Agora eu não sei se eu irei vencer Mas comentei Será que eu irei vencer? Ou será que eu serei derrotado? Comentem aí Mas que a batalha Se eu decidir E... Toma, cobra Nossa Minha tela está ficando muito vermelha Nossa As bandidas dela É muito forte Toma Toma Mas Richard Acaba com ela Toma agarrada Toma Meu Deus Ai, eu não estou aguentando Ai, ai, ai Ela está me paralisando Vai Richard Ai, eu não consigo atacar ela Vai Richard Acabe com ela Acabe Ai, ela é muito forte Mas... Toma Toma Eu venci É Não foi dessa vez Agora eu entendi Por que que ela queria me caçar Porque ela sabia que quando eu ficasse adulto Eu iria ser mais forte que ela Espera aí Você está assistindo o vídeo até agora E ainda não se inscreveu Se inscreva aí E caso você já for inscrito Deixe um like E você bebeu água hoje Nesse vídeo Comente aí Que se você bebeu água Você irá aparecer no próximo vídeo Igual essa Essa e essa da pessoa Mas agora fique com esses próximos vídeos épicos do canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti